No vídeo de hoje eu vou estar mostrando todos os jogadores que serão adicionados no Dream League Soccer. Se tiver faltando algum jogador, já deixa aqui embaixo nos comentários, que se tiver faltando muito eu posso estar fazendo uma parte 2 desse vídeo se vocês curtirem. E se vocês querem que eu traga o vídeo dos jogadores que vão sair do DLS, vou deixar uma meta aqui de 1000 likes neste vídeo. Será que a gente bate essa meta? Já vamos começar aqui com Adrielso Zagueiro, que saiu do Botafogo e foi para o Lyon da França. Inclusive, deixa aqui nos comentários qual desses jogadores que eu vou estar mostrando no vídeo vocês pretendem contratar quando forem adicionados no Dream League Soccer. O próximo jogador da lista é o goleiro que também era do Botafogo, no caso aqui o Lucas Perri, que também foi para o Lyon da França. Acredito que diferente aí do Adrielso, ele vem aí carta rara no jogo, afinal ele já foi convocado pela seleção brasileira. E teve mais destaque também que o Adrielso no Botafogo. E ele pode ser um excelente goleiro para quem estiver iniciando uma nova conta no Dream League Soccer 2024, afinal o cara tem 1,97 de altura. E o próximo jogador da lista, ele estava no jogo, aí saiu do jogo e vai retornar para o jogo novamente. Mas como assim? Que bagaça é essa? É porque ele já era do Atlético de Madrid, foi emprestado ao São Paulo e agora voltou para o Atlético de Madrid. E logo ele vai estar retornando ao jogo. E lembrando que o overall dele antes, ele era carta comum, né? Então acho que ele deve voltar aqui comum. Só não lembro quanto que era o overall dele. Acho que era por volta disso, 67, 68 ou 69 de overall. Mas ele não era raro aqui no DLS. Próximo jogador é o zagueiro campeão da Copa do Brasil pelo São Paulo, o Lucas Beraldo. Inclusive eu tenho notado aqui que os zagueiros brasileiros, pelo menos os que estão indo para a Europa, são tudo anões, né? Anões ali para a posição de zagueiro. O Adrielso tem 1,82 e o Lucas Beraldo tem também 1,82, mano. São bem baixos. É claro que na vida real, mesmo se o zagueiro for baixo, se ele tiver uma ótima impulsão, ele consegue disputar a bola aérea com jogadores bem altos, né? Só que não tem estatística de impulsão aqui no jogo. Então o que vai determinar se o zagueiro vai cabecear ou não a bola ali no escanteio, vai ser a altura, né? Então aqui pro DLS, pelo menos por enquanto, o zagueiro baixo não compensa. O próximo jogador da lista é o lateral direito, Nathan Santos, ex-Santos, que foi aí para o Familiacão. Ah, inclusive o Beraldo, ele foi ali para o PSG, esqueci de falar, né? E em falar em PSG, outro jogador que também foi para o PSG foi o Gabriel Moscardo. Só que ele não será adicionado no jogo, pelo menos por enquanto, porque ele foi emprestado novamente ali para o Corinthians, rapaziada. Então ele não vai vir para o jogo aqui na próxima atualização de elencos. E mais um jogador do Santos que foi para a Europa foi o centroavante Marcos Leonardo, que foi aí para o Benfica. Inclusive começou muito bem no Benfica. Três jogos e dois gols já lá no Benfica, rapaziada. Por ser uma das principais promessas brasileiras também, creio que ele deva vir raro também aqui no jogo. Inclusive, deixa aqui nos comentários, qual centroavante é melhor? Marcos Leonardo, Vitor Roque ou Hendrik? Deixa aqui nos comentários. Eu sei que é cedo para comparar, né? Mas até o presente momento, qual deles você acha que é o melhor? O próximo jogador é o meio campista, que era do Internacional e foi agora para o Real Betis da Espanha, que é aqui o Johnny Cardoso. Inclusive, eu achava que ele era brasileiro. Eu ia colocar a bandeira dele brasileira aí na hora que eu estava criando ele aqui. Mas não, o cara é americano. O próximo da lista aqui é o Vitor Roque, que saiu aí do Atlético Paranaense e foi para o Barcelona. Inclusive, também deixa aqui o palpite de vocês nos comentários, qual desses três jogadores, Vitor Roque, Hendrik e Marcos Leonardo, vem com o maior overall aqui no jogo. Lembrando que esses overalls que eu estou mostrando aqui são apenas ilustrações. O overall real mesmo a gente só vai descobrir depois que eles lançarem a atualização. O próximo jogador da lista é o Jailson, que saiu do Palmeiras e foi para o Celta de Vigo. Inclusive, alguém me explica como é que ele foi parar na Europa, porque ele quase não estava jogando no Palmeiras, rapaziada. Bem estranho isso aí, mas enfim. E o último jogador aqui da lista é o menino Hendrik, que antes ele pode se dizer que era muita mídia, né? Só que na reta final do Brasileirão, o cara botou o Brasileirão no bolso. Jogou demais, rapaziada. Jogou demais e pode se dizer que deu título para o Palmeiras. O cara jogou muito. Eu não lembro a última vez que um moleque de 17 anos botou o Brasileirão no bolso. Só o Neymar, né? O Neymar ali em 2011. Só que ele tinha 18 ou 19 anos. Bom, então esse foi o vídeo de hoje, rapaziada. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou ficando por aqui. Valeu e até o próximo vídeo.